Quem é que tá chegando agora aqui? A Tamires, coloca a Tamires aqui. Tamires, boa noite! Pois queira, tudo bom? Tudo bom, minha filha? Boa noite. Boas notícias, mais notícias, vai começar com o que hoje? Hoje a gente vai começar falando de uma tripulação que tá dependendo de uns testes de Covid-19 pra eles serem liberados. Eles estão aqui desde junho e a gente vai mostrar um pouco de como é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tá lidando com isso, é uma preocupação, né? Porque aqui os casos, eles, apesar de controlados, continuam subindo. Então tem toda uma preocupação com a Covid ainda, apesar de as pessoas ali na rua, a gente vê muita gente ainda sem máscara, né, Siqueira? Pois é. Tem gente levando máscara só pra passear, já percebeu? É igual o motor ciclista, leva um capacete aqui no cotovelo, né, pra passear, né? Aí quando diz a polícia... Tá protegendo o queixo, né? A pessoa anda protegendo o queixo. É, agora quando chega na loja, porque precisa entrar e tem alguém que diga a máscara, aí ele bota, faz as coisas, quando sai, tira. Aí chega no restaurante, né, também tira, senta todo mundo perto um do outro, ninguém tá... Não, mas também, mas no restaurante comer de máscara é tudo, né? Não, eu digo assim, mas a pessoa senta pertinho uma da outra, pra comer é difícil, né? Ou também no avião. No avião eles estão tomando aquelas precauções, né, com a distância, né, entre poltronas. Mas tá trancado no mesmo ambiente, várias horas de viagem. Sim, e na Caixa Econômica Federal. Pois é, todo mundo lá na fila, é até difícil a situação pra todo mundo, né? É difícil, meu amor, é difícil controlar, é muito difícil. Um beijo, viu? Fiquem com a crítica na TV, com a Tamir, se a gente já tá indo embora, não esqueçam, amanhã o programa está sensacional! Um grande beijo a todos, que Deus abençoe, uma ótima quinta-feira, e amanhã estaremos de volta às 5 da tarde, horário de Manaus, e 18 horas, horário de Brasília. Muito obrigado, Deus é bom... E o diabo não frete! Acabou! A crítica na TV, oferecimento Bio-Extratos Color, a primeira coloração com tutana na fórmula.